Dúvidas de economia? O Samy responde. Investir é fácil, investir é easy. Vamos à pergunta do dia. Quanto preciso para começar a investir em um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro para ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Invest tem fundo imobiliário a partir de 10, 15 reais. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a 11,25 reais. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy, que não paga nada nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta. E experimente um fundo imobiliário. Boa sorte e bons investimentos. Investir é easy com Samy Dana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easinvest.com.br